Eu queria muito falar mais um pouquinho sobre as críticas. Eu lancei lá no meu Instagram, e o Instagram está fixado aí no chat, arroba Chico Sepúlveda, me sigam lá no Instagram, para vocês verem, eu vou subir o vídeo também, esse vídeo que vocês viram no lançamento, eu vou colocar lá no meu Instagram, quem quiser assistir o vídeo na íntegra, eu vou colocar lá. Eu li alguns comentários, por exemplo, meu querido Erlandes, ele mandou também um comentário, botou uma crítica aqui, eu entendo todos vocês quando desejam uma moto que tenha uma potência maior do que realmente a Saara lá no seu tempo, uma Saara 350, eu entendo que muitos de vocês desejavam, até pelo hype, uma moto com mais potência, com um motor mais potente, e até eu falei várias vezes, que a Honda precisava sair dessa barreira dos 25 cavalos, subir, o brasileiro usa a moto hoje, tanto de forma rodoviária, quanto de forma urbana, eu vou tentar passar um pano na Honda, eu sei que não é meu feitio isso, mas eu preciso ser empático também com a montadora. Entendam que vai ser só esse momento de cordialidade com a Honda, e de momento princeso unicórnico, que eu quero fazer aqui agora. Vou dar uma leve passada de pano na Honda e tentar entender os motivos que levaram a Honda a manter um motor de 25 cavalos em tese, esse motor 300. E a gente não perceber uma evolução de potência, de cavalaria, no caso, e uma elevação de cilindrada. E aí por isso que eu digo que é um momento princeso, donzelo, unicórnico, e um momento único, porque depois, quando essa moto começar a ter anúncios de valores, e a gente começar a ver as práticas de preço, vocês não me verão mandando confetes, ondas de amor unicórnicas para a Honda. Então aproveitem para vocês verem esse momento de muito amor e afetuosidade à Honda e elogio. Eu vou tentar entender o momento que o país vive hoje. O momento que o brasileiro vive hoje. E sim, eu vou passar o pano para a Honda. Hoje nós vivemos num país que está em crise há mais de 10 anos. Nós estamos sem crédito, nós estamos sem dinheiro. Está muito difícil vender veículos, cada vez mais. E não é um passe de mágica, não é em um ano, 24 meses, não é em curto prazo, não é num curto prazo que isso vai mudar. A Honda, como uma grande empresa, uma multinacional, uma empresa que emprega muitas pessoas, e produz muito, só se vocês pensarem, eles produzem mais de um milhão de motos ano. E se vocês pensarem, a Royal Infield, ela em 7 anos, ela produziu um mês de moto da Honda. Basta vocês assistirem o vídeo, uma entrevista que o country manager da Royal deu, alegando que a Royal produziu uma quantidade de motos, e essa mesma quantidade de motos que a Royal vendeu em 6 anos, o Royal Infield, equivale a um mês de vendas, de produção, na realidade, de emplacamento de moto da Honda. Não é nem produção, é emplacamento da Honda. Pra vocês entenderem a grandeza da Honda. Então, uma empresa dessa, que é uma locomotiva, é uma empresa muito grande, e pra frear um trem, uma locomotiva dessa, precisa de tempo, precisa de muito espaço. E toda aquela tese que eu já falei da Honda ser uma locomotiva. Então, tudo na Honda é superlativo, né? Muitas pessoas trabalhando, muito volume de produção, uma fábrica grande, valores, metas a serem batidas gigantescas, pressão gigantesca da matriz, dos seus concorrentes, leia-se Honda Índia. Então, quando eu entendo uma Saara 300 sem uma evolução de potência, né? 30 cavalos, um motor com maior cilindrada, isso tudo eu estou especulando, porque ainda não existe um valor de potência, né? Mas a gente sabe que esse motor será um motor 300 e muito provavelmente o mesmo motor da CB300F, porque é uma questão de logística e de produção, uma questão fabril, de lógica fabril. Por que vai se produzir um motor diferente se tem motos que podem ter o mesmo powertrain embarcado, né? Então, isso é uma questão de lógica fabril, né? De mercado também. E aí eu entendo a Honda neste momento, que em curto prazo é muito difícil nós mudarmos esse panorama do Brasil de falta de dinheiro, falta de crédito, pessoas sem condições de comprar motos mais caras. Então, a Honda, a partir do momento que entenda na visão da Honda e não na nossa visão de consumidor, é a visão da Honda. Por que que nós vamos aumentar o custo operacional? Por que que nós vamos gastar mais pra produzir uma moto se não vai vender? Se a gente vai ter que aumentar muito o valor dessa moto? Sendo que a XRE já é absurdamente cara aqui no Brasil. Ela custa mais de 30 mil. Aqui onde eu moro, em Salvador, ela era vendida a 38 mil reais, a versão antiga. É muito caro. Então, se eles aumentam o custo operacional, o custo de produção, fica inviável vender uma moto dessa. Então, eu acredito, e aí vem a minha passação de pano unicórnica, confeiteira e empática com a Honda, e somente será esse momento, de entender o momento do Brasil, o momento econômico, o momento... E eu sei que muitos de vocês não vão querer entender, não vão concordar, mas a realidade é dura. E pra uma empresa que visa lucro, essa é a saída. Eu não tô dizendo que eles estão certos. Até porque a minha visão, como crítico de motos, é pró-consumidor. Mas, tendo uma visão do outro lado, de quem tá lá, tomando as decisões de uma locomotiva, infelizmente, é uma verdade amarga. Deixa um amargo na nossa boca. E me deixa com um amargo na boca em falar isso pra vocês. Nós vivemos uma situação econômica muito difícil. E que, em curto prazo, isso não vai mudar. Então, a XRE Saara 300, né, a Saara 300, ela faz sentido nessa nossa realidade. Então, eu entendo, não concordo, sei que muitas pessoas não vão nem querer entender, muito menos concordar, mas essa é uma realidade. Então, a Honda, ela opta por não fazer modificações que aumentem o custo de produção dessa moto e faz com que eles, por isso mesmo que o conjunto de suspensão é o mesmo, muitos itens são os mesmos da XRE. Tudo isso é diminuição de custo. Tudo isso diminui o custo. Pra tentar, ao máximo, manter essa moto com facelift, com motor melhorado, com câmbio de seis marchas, com painel melhor, com embreagem deslizante e assistida, ABS nos dois canais, ou seja, é uma moto mais segura. Pra quem não sabe a importância da embreagem assistida e deslizante, ela é um item de segurança. Eu que sempre prezo aqui falar pra vocês de direção defensiva, este é um item de segurança. Por quê? A direção, a embreagem assistida, ela vai lhe dar mais conforto pra você fazer a passagem, a embreagem, né, você vai utilizar com mais conforto, mas a embreagem deslizante, ela traz segurança, porque evita o travamento da roda traseira, numa eventual, se você reduzir marchas, é porque eu preciso falar de uma forma mais simples, pras pessoas entenderem, se você usar o freio motor, fizer uma redução brusca ou abrupta, pra fazer uma frenagem de segurança, ou uma redução de velocidade abrupta, por segurança, ou porque você vai entrar numa curva, a roda traseira não trava e você não perde o fundo da moto, e por consequência você não cai, você não sofre um acidente. Então, embreagem deslizante é segurança. A Honda, quando traz mais segurança, eu bato palma. Foi isso que eles fizeram com a CB300F. Um painel completo, bonito, legal, bem feito, muito bom mesmo, que colocaram agora na Saara. Um motor que muita gente fica falando, mas são pessoas que realmente não entendem, e continuam reverberando um problema do passado, que sim, ocorreu, e sim, a Honda fez pouco caso, e sim, a Honda, ela nunca assumiu isso, que foi com o motor da antiga XRE, e por isso, descontinuaram a CBomba, a CB300F, R, né, e a Honda nunca assumiu isso, de fato, de público, nunca disse, cagamos, erramos, e muitas pessoas ainda reverberam isso. Mas dessa vez, e como eu tinha dito lá atrás, a Honda, ela aprendeu com os seus erros. A Honda entendeu, não podemos errar, não podemos fazer cagada. Tem que ser um motor com mais lubrificação, na parte alta, na parte baixa, um motor mais confiável. Ah, mas tem partilhamento, tio Chico? Tem, mas é mais confiável. Esse motor 300, o embarcado na CB300F, ele é mais resistente, mais confiável, mais eficiente. Então, por isso tudo, eu entendo que, para a realidade do brasileiro, que precisa ter economia, precisa ter mais eficiência energética, essa moto, ela vai funcionar, tá? As outras questões de segurança, em relação aos amigos do alheio, a preço, precificação, práticas de mercado, isso aí a gente fala depois, mas hoje é um dia para comemorar, é um dia muito importante para nós, consumidores, tá? e eu bato palmas para a Honda novamente e o meu elogio vai continuar toda vez que eu fizer uma análise dessa moto. e aí e aí e e aí e aí Legenda Adriana Zanotto